O Cristiano tá dizendo Estou esperando o teste dar uma bomba mal acabada Pra ver se compro uma Vocês querem saber um fenômeno que tá acontecendo aqui E que eu gravei um vídeo sobre isso É que vocês Vocês estão tão empolgados Com Vocês estão tão empolgados Com essa minha compra Que vocês estão começando a achar a moto bonita Que é aquele bonito feio, né E vocês estão começando a pensar Em comprar essa moto Eu já peguei um corte do Sepúlveda Já dando alerta pra vocês Não se iludam Eu não tô indicando essa moto Quem comprar essa moto que eu comprei É por conta e risco Problema seu Tá Ainda não avaliei Nem peguei a moto ainda Nem avaliei E aí os caras, pô, eu vou comprar, tô gostando Bicho, relaxa Essa moto pode quebrar eu voltando pra Salvador Porque de confiável ela não tem nada É linda, é confortável É Ela é uma moto gostosa pra cidade Deve ser porque tem torque É bonito Eu acho bonito É um bonito feio Eu gosto Ainda mais com os acessórios da Rosarte Gente Quem quiser comprar acessório pra sua imabomba O Rosarte ele faz acessório pra qualquer moto Tá Qualquer moto Você quer fazer afastador de alforje Quer fazer protetor de motor Todas as motos Vai lá Tá Nesse vídeo Instalação dos acessórios na mala acabada Da Rosarte Serralheria Ele faz projeto pra todas as motos Tá Isso é excelente Então eu achei Genial Ficou linda a moto Mas ainda não tô recomendando Tem gente que tá falando que vai comprar Comprar por conta e risco, hein Eu não garanto não Deixa eu testar a moto Eu quero rodar até dezembro De 2020 Eu quero rodar 10 mil quilômetros com ela Bora ver se eu consigo E aí sim Eu vou dizer Pô 10 mil quilômetros Dá pra ter uma ideia E a moto é boa A moto deu problema A moto tem esse, esse, esse problema Eu acho que os problemas que o Rickinho teve Que o Rick teve A minha não vai ter Inclusive o Rick já deixou a moto A moto lá Pra deixar claro aqui pra vocês Rick Beijo, meu irmão Muito obrigado Gente, o Rick hoje Aliás Essa semana toda Ele fez Ele fez mil favores pra mim Ele foi na Rosarte Ficou lá A tarde toda na Rosarte Saiu de lá à noite Hoje ele cansadaço Porque ele tá cansado, gente Porque ele tá fazendo mudança Ele Ele foi rodar com a moto Nos Romeiros Rodou, cara Entregou a moto Com 450 quilômetros 440 450 450 Olha que legal A moto já tá lá na concessionária Já entregou Lembrando que ele pegou no sábado E entregou hoje, sexta-feira Como combinado O Leonardo O vendedor lá Já me mandou um vídeo Eles são super corretos Mas o que eu tô dizendo, cara Concessionária de Campinas É, ó Show de bola O Rick entregou a moto E o Rick também É um cara muito correto O Rick é todo certinho, cara Ele me mandou uma foto Me mandou um vídeo Ó, já entreguei sua moto Chico Não precisa nem fazer esse lascado Ele é irmão Mas o Leonardo Pelo fato dele ser É Trabalhar lá, né Ser funcionário Ele me mandou um vídeo Mostrando sua moto Tá aqui Tá tudo ok Ele mostrou a quilometragem Pô, gente Que maravilha A gente que mora longe Que tá distante Tem um atendimento desse É, Rick É isso mesmo Você é meu irmão, velho Eu sei que ele tá dizendo Que ele fez com muito prazer Você é meu irmão, Rickinho Putz Sem você eu tava lascado, velho Porque é o seguinte, gente O Rick, ele se dispôs A fazer tudo isso É tempo É cansaço Ele tá muito Eu conheço o Rick E ele Eu converso com o Rick todo dia Cara, eu tô percebendo Já tem uma semana Que ele tá com a voz De cansaço E o cara É raçudo Ele foi Chico, ele me mandou mensagem Hoje cedo Hoje é dia de sair com tua moto E aí ele me mandou Ele me mandou o mapa lá Em tempo real É demais E o Leonardo Também um querido Me mandou um vídeo Mostrando a moto Mostrando quilometragem Ou seja Se você mora No norte do país Centro-oeste Nordeste Quer comprar tua moto Quer comprar moto Num lugar legal Que vai lhe atender bem Que vai lhe Mesmo você comprando Você tendo um amigo Que possa rodar Fazer como o Rick fez comigo Um irmão Um parente Amigo Que possa fazer o mesmo esquema Que o Rick fez E claro É diferente Porque o Rick É bem diferente O Rick já é conhecido Na concessionária É um cara conhecido Mas se você fizer isso Com outra pessoa Tem que ter um termo Você vai ter que mandar Alguns documentos lá Pra poder liberar a moto Pra pessoa No caso do Rick Não precisou Porque Rick é Rick Ricardo Fortes É Ricardo Fortes A concessionária conhece Eu conheço Não tinha problema nenhum Mas Gente Vale a pena Porque você se sente Muito confortável Com o atendimento O Leonardo Ele fez tudo Cara Tudo pra me deixar tranquilo Era isso que eu queria Ah porque você Tem um canal De não sei quantas mil pessoas Eu acho que Não é só Por minha causa não Porque eu já tive Bons relatos De várias pessoas Que não tem Que são anônimos E tiveram Excelente experiência Na concessionária De Campinas Então Minha sugestão Não compra Na concessionária Mais próxima Gasta um pouco mais E tenha um excelente atendimento Gasta um pouco mais O Monte Gasta um pouco mais Fui Fui Chegou Fui 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 O que é isso?